Esse é o McTernal, o Tiago Lázaro aqui, que é direto a mim. O padre aqui da paróquia São Miguel Arcângel, que vai falar um pouco sobre essa festa de São Miguel. Padre, é a segunda vez que o senhor está com a festa sobre sua responsabilidade. Bom dia a todos. É a segunda festa que a gente assume e tem responsabilidade de organizar após a posse no ano de 2019. Esse ano de forma diferente, sem a participação de todos os fiéis, portanto, com esse número reduzido, mas com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, na certeza de que Deus nos ama e na esperança de que logo, logo a gente volte à normalidade, a gente tenha uma vida de atividades com a comunidade. Percebemos, padre, em suas falas, o senhor sempre reforçando a necessidade das pessoas se cuidarem nesse meio. Com o perito, essa necessidade aumenta, não? Com certeza. E eu vi isso com muita preocupação aqui no município, mas também mostrando... ...través das pessoas, elas estão, como que, insensíveis ao apelo que isso faz. Não há como a gente transformar a realidade. A vida é dom de Deus e a gente tem que aproveitar esse tempo que Deus nos concede para viver bem. ...a casa comum, que é o planeta que Deus criou para nós. Padre, muito obrigado. A Quiativa Online agradece mais uma vez. Deixo uma mensagem para esse povo que acompanhou essa festa linda. Eu desejo que todos nós façamos a experiência pessoal e comunitária de nosso Senhor Jesus Cristo e, a partir desta experiência, nós demos a nossa contribuição no engajamento na vida comunitária, assumindo as pastorais, os movimentos, com seriedade... Nós devemos ser. A tristeza nossa consiste em que existem muitas pessoas que estão, mas não são. Quando é que elas estão e não são? Quando não se compromete com aquilo que a paróquia, que a igreja, que a diocese se propõe a fazer. Então, que Deus, nosso Senhor, dê a todos o discernimento e que, corajosamente, nós assumamos a nossa missão e a nossa responsabilidade e batizados na vida da comunidade e da sociedade. Muito obrigado, Padre. A Quiativa Online agradece mais uma vez. Deus abençoe o trabalho de vocês. Nós agradecemos pela sua presença e sempre ajudando a nós a divulgar aquilo que é de Deus e que é da comunidade. Um abraço. Obrigado. Obrigado.